Uma das grandes vantagens de você fazer suas próprias artes de capa e miolo é conseguir personalizar da forma como quiser. Uma cliente me procurou que ela queria fazer um planner mesclado com a agenda. A ideia era ter a organização do planner, com viagens, compras, planejamento financeiro, filmes, livros, etc. Visão mensal, visão semanal e ainda os dias separadamente. Como eu mesmo fiz o miolo de planner e de agenda aqui da loja, eu consegui mescar uma coisa com a outra pra ficar do jeito que ela queria. Outra coisa que eu também personalizei foi a costura. Ela queria que fosse uma costura exposta, ela não queria encadernação de bombada fechada nem o iroll, que são as duas opções padrão para a agenda e planner da loja. Quando você não sabe fazer seus arquivos, você fica dependendo de miolos prontos que acham na internet, ou pior ainda, miolos de gráfica. E aí você acaba não conseguindo atender as demandas desse tipo, que são as que mais dão lucro, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais pelo produto que elas querem. Vocês já sabem criar suas próprias artes? Agora em março eu vou abrir as matrículas para os meus mini cursos, para você que já sabe encadernar e só quer aprender assuntos específicos, como por exemplo, a criar suas próprias capas e miolos. Entre no grupo VIP para ser avisado das matrículas. O link está aqui embaixo na descrição ou na bio.